Teste de vídeo dos dois lados, com microfone. Teste de vídeo com um lado só do microfone. Teste de vídeo com microfone. Meu nome é Bianca e essa daqui é a Ti. Fala oi, gente. Oi, gente. Meu nome é Ti. Meu nome é Ti. Muito bom. Teste de vídeo com microfone dos dois lados. Teste de vídeo com microfone de um lado. Você acha que as coisas não podem piorar. Não vai ter interferência. Isso aqui você vai conseguir testar um vídeo simples de voz sem elas chegarem. Não tem ninguém atrás de mim. Isso que pegou na minha mão não existe. Quem deixou vocês descerem? Teste de voz com microfone. Sem interferência, ninguém aparecendo no fundo do vídeo. Tudo está muito calmo. Não tem ninguém atrapalhando. Estou fazendo agora um discurso somente para as pessoas que não estão atrapalhando. Porque se tiver alguma filha perto, vai estragar meu vídeo. Por isso, eu fico muito contente de que elas me obedecem e estão no quarto. Eu posso testar esse vídeo sem nenhuma filha, nenhuma interferência. Nada do que eu faço nunca tem interferência. Você está fazendo aqui? Você está fazendo aqui? AAAAAAAA! 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 Tchau.